Nessa época que esse pessoal estava aí, eu estava me iniciando e observando tudo. E eu lembro que uma vez, eu tive um contato com ele, mas ele nem lembra. Eu já tinha um tempinho já, acompanhava esse pessoal aí. E o aliado G, do Face da Morte, foi fazer uma parada lá em Uberaba, né? Um evento, acabou dando errado o evento, aí ele deu uma palestra para os MCs. Aí ele falou uma coisa muito importante que eu guardei para mim. E não sei se o pessoal lá guardou, mas eu guardei e aderi, né? Mano, antes de você estourar dentro da sua casa, você tem que estourar lá fora. Vocês têm que procurar lá fora, porque aqui você está numa cidade que é pequena, que não tem informação. Um exemplo, chegava o disco de vocês lá, a música do CI já estava estourada. Um ano depois estava chegando lá para nós, entendeu? Então nós éramos muito desinformados. E foi daí que eu comecei a estudar a parada e comecei a buscar fora, né? Para me chegar aonde eu cheguei, foi isso. Eu tive que buscar fora. E como eu vejo, igual você falou, eu vejo assim, devido às dificuldades que vários grupos têm, devido ao desânimo, aquela tentativa que vai e não vai e não vai, o que eu vejo, mano? Eu vejo que se a gente acreditar no seu sonho, se você lutar, correr atrás, você consegue expandir não só para o Brasil, mas sim para o mundo. Assim como tem vários MCs dentro de Brasília, dentro de São Paulo, no Brasil, que está estourado lá na gringa, que faz show na gringa, né? Porque os caras acreditou, tem fé, entendeu? E foi para a luta. E foi o que eu fiz. Os outros grupos aí, no decorrer da caminhada, se separaram e tal, a cidade deu uma parada. E aí eu cheguei e falei, não, mano, chegou a minha vez, chegou a vez de mostrar o Beraba no mapa, não desmerecendo ninguém que passou, porque os que passou foram importantes também. Com certeza. Para eu estar aqui hoje, assim como vocês também eram, para eu estar aqui, porque a primeira música que eu ouvi foi de vocês, igual eu estava falando aqui nos bastidores. A minha música foi Álvar e Silvia Moral. E hoje o meu estilo é meio, digamos que, do DF, né? Todo mundo acha que eu moro no DF, gravão e pá. Mas porque eu sempre curti Brasília, mano. Bota fé. Conheci Brasília. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é isso, velho. Hoje eu me vejo assim, cara, muito importante. Está representado aí no Brasil todo. As pessoas me conhecerem no Brasil todo, mas sem luta, sem perseverança, sem acreditar, sem suar a camisa também, não vai em lugar nenhum. Então, eu acho massa. Não tem nem palavra para falar, sabe? Tipo, é isso aí, eu estou aqui com vocês, mano. Vou falar o quê? O que eu vejo? Eu vejo isso, mano. Quem diria que eu chegaria aqui um dia? Quem diria que nós dividiria show na Smurfs? Ou seja, eu via show de longe, mano. Um molecão lá em Uberlândia. Pagava o van para ver o rei, certo? Na favela, ver o rei na boate, ver o Silvio Gia Moral, né? Na época. Não cheguei a ver o show do Albi. Infelizmente, eu não vi, né? Um dia eu quero ver nem que você me olhava aí pela internet. Estou ligado. Não sei se é uma palhinha, mas eu quero ver. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se e ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.